Olá pessoal, sejam bem-vindos a São Tomé e Príncipe Somos Nós. Hoje eu gostaria de falar de política aduaneira, que significa taxas alfandigárias. Nós, imigrantes santomenses, somos confrontados quase sempre com uma taxa enorme para a descarga dos nossos bens adquiridos nos estrangeiros para São Tomé e Príncipe. Nós, desde a nossa independência até o dia de hoje, nós temos assistido uma política aduaneira muito agressiva para com os imigrantes santomenses. Então, eu venho, em nome de todos, pedir aos nossos deputados da República Democrática de São Tomé e Príncipe que criem uma legislação e que peçam a aprovação de todos em prol da população santomense que se encontra fora de São Tomé e Príncipe. Porque, muitas das vezes, nós gostaríamos de levar os nossos bens adquiridos para São Tomé e Príncipe mas a alta taxa alfandigária que se faz em São Tomé e Príncipe nos dificulta bastante levar os nossos bens adquiridos. E quem fala em bens adquiridos também fala em casos sociais. Mas, muitas vezes, nós gostaríamos de contribuir mais para as ilhas, para os nossos próximos e muitas vezes a taxa alfandigária é enorme o que nos dificulta dar mão ao próximo. Força mano, que significa Seja mais que um irmão Seja amigo